DJ é o canal do público, o caralho só lança braba DJ dá meu peça, eu não sou frio Tá de chico e não quer me dar para que isso não é desculpa Me chupa, me chupa, 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 chupa Me chupa Cala a boca e me baba Ela me olhou Depois me mandou Ela me olhou Depois me mandou Me mandou Me mandou Me mandou Me mandou Me mandou Esse jeitão É o rei delas Shun White Diamond DJ WF DJ WF É o rei delas Tá de jico e não quer me dar Para que isso não é desculpa Me chupa 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 Fala boa que me baba Fala boa que me baba Ela me olhou Depois me mamou Ela me olhou, e pode mamou Vamos chamar de mambo, mambo, mambo Chamar de mambo, 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 mambo Chamar de mambo Chamar de mambo, 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 mambo Chamar de mambo, mambo, mambo Cham cự, chamail, mobilidade, div background